Ai, cumpadre! Diga, mãe! Oi! Ai, cumpadre, eu tô cansado de ter tanto caminhar, homem! O que for? Será que nós vai achar a loja pra comprar o material pra construir minha casa lá? Eu acho que é por aqui, viu, cumpadre? Tá tudo, é? Oi, cumpadre, fudeço! Oi, cumpadre, fudeço! Cês tão aqui? Eita, cumpadre! Tô bom demais! Tô bem, cês tão por aqui, tá perdido? Ué, cumpadre, comprei um terreno, moço, quero construir uma casa. Da hora que eu tô caminhando, caçando material, que eu tenho que fazer, tem que fazer o projeto também da casa, pô! É, basta arriscar e o algar e o projeto tu leva o papel, hein? Aqui, moço, na nevearia? Aqui tem de tudo! Poxa, aqui tem de tudo! Eu vou achar de doidinha aí, cumpadre! Pera aí, deixa eu encostar aqui minhas corpos! Cês, cumpadre, que coisa boa, cumpadre! Vem pra cá, moço! Eu conheço, moço! Se nós não achamos, cumpadre, nós tá ferrados! Você quer construir ou reformar? Esse é o lugar certo! Neo Materiais de Construção. Aqui você tem tudo! Da construção ao acabamento, materiais elétricos, hidráulicos, cimentos, argamassa, lajes, blocos, pré-moldados, revestimentos 3D e muito mais! Na Neo Construtora você encontra uma grande variedade de produtos, com o melhor preço do mercado e ótimas condições de pagamento. Aqui você pode contar também com a nossa orientação técnica em serviços de engenharia, na execução da sua obra, reformas ou elaboração de projetos. Faça-nos uma visita! Rua Vilazito Brito de Pires, número 39, bairro Brindes, próximo ao Canal da Feira Guarnambi. Telefones 77-99903-0077 ou 77-991-74-8424. Neo Materiais de Construção. Neo Materiais de Construção. Uma loja completa pra você! Vosos Jovens Selbstbundi Veja lá! Veja lá! Aplausos 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 B아들이 Boa escâmaração Vou roubar seu coração Tua dó que a gente é viveu Pra tentar te esquecer Eita, meu Deus, cantar pro mal espantar Ó, gente, ó, gente E aí, meu cumpadinho, como é que vai com o mar de maria? Com o mar de maria tá bem Ó, gente, amore Eita, tava aqui cantando um tiquinho, moço Porque o senhor sabe que eu gosto, né? Eu também vim cantando ali Ah, eu gosto, moço A gente fica assim tão feliz, né, cumpadinho Descarrega a energia ruim Quem canta, os mal espanta Espanta os malos, né? Os oi grandes, as malas de vontade Vai tudo embora na hora que o senhor canta Vai tudo embora, mas, moço, mas tá fazendo frio Eu tava bem pensando Eita, meu cumpadinho Eita, que alegria Pegou a viola, botou na... Sacola aí, foi viajar É o véio entrona, viu? Eita, meu cumpadinho Senta aí, meu cumpadinho Eu gosto de cumpadinho Deixa eu colocar essa caneta aqui Bota aí, meu cumpadinho Bota aí, meu cumpadinho Eita, meu cumpadinho Ai, cumpadinho Ai, cumpadinho Olha, cumpadinho Desgraça Com o cumpadinho Com o cumpadinho na cabeça de cumpadinho Olha, cumpadinho É, meu cumpadinho O senhor não sabe o que recordou essa canção do senhor? A canção do cumpadre? É, que pegou a viola, botou na sacola e foi viajar. Eu recordei, sabe o que, meu cumpadinho? Naquele nosso tempo de mucidade, meu cumpadre. Mas nós não viajamos juntos, nós dois não. Ele não viajava não? Não, meu cumpadre, não está falando assim, amor. Se o senhor não compreende as coisas. O povo perseguiu, foi eu mais era. Nosso tempo de mucidade, que eu falo, meu cumpadre, quando nós era nós, jovens, cumpadre, na época de nós namorar, nós se arrumar, né cumpadre? Ah, são dois, é, tá certo. Que a gente assim estava na música. É nós tudo, cumpadre, nossa época. Quando nós era menino, prazer, cumpadre. Não é menino não, amor. Nós era rapaz e moça. Eu pensei que era só namorar com o cumpadre Fudeixo. Não, eu só namorei com o Manelo. Estou falando assim, na época, na época nossa, que nós tinha 15, 16, 17 anos, que a gente estava ficando rapaz e mocinha, né cumpadre? É, era. A gente tinha aquelas vaidades, né cumpadre? Eu lembro, eu não sei o senhor, mas lá em casa era banho de porco pra passar assim no cabelo, eu lavei o cabelo direitinho, né cumpadre? Lá em casa já passava o porco inteiro. Tinha aquele, era assim, né cumpadre? Tinha aquele pento, hein cumpadre? Tinha aquele pento que botava lá no foco pra espichar o cabelo, era que a gente ficava morro, hein cumpadre? Era o pento, né cumpadre? Era o pento quente. Chegava a ser de chifre, cumpadre. Lá em casa pintava com arame. Aí a gente pegava, cumpadre, botava um tiquinho de profumo na banho do porco pra quando era que o namorado cheirava, não ia ficar aquele cheio descendo. Né era? Aí, meu cumpadre, nós passávamos o batom, o batom, meu cumpadre, era de defesa. Tinha que dividir pras irmãs, que era moça também. Era um só pra todo mundo. Aí minha mãe fazia uns vestidinhos de chita, cumpadre. Eita, que era um luxo pra nós. Já eu tava anotando, meu cumpadre. Eu tenho uma filha, que eu não sei se eu já falei pro senhor, que mora num sumprado. Que mora, é, Dominga. Dominga mora num sumprado. Dominga era uma menina, meu cumpadre, sabe? Ela nunca gostou da roça, nunca gostou da simplicidade. Ela sempre foi açoita. Sempre quis a modernidade se morar em capital. Uma ocasião, ela expulsou o senhor que queria namorar. Ela já tava mocinha, ficando mocinha já. Ela tava na idade de namorar, ela tava com 18 anos. Ela chegou com um moleque aqui, cumpadre, que eu falava pro senhor, aquilo não era homem não, cumpadre, era moleque. O moleque tinha duas argolonas, o senhor já viu nas orelhas, cumpadre? Oxe, argola? Umas argola na coisa. A cárça dele, cumpadre, parecia meu cumpadre, porque ele tinha cagado e não tinha limpado a bunda. Eu posso encenar? Encena aí, cumpadre. Aí, meu cumpadre, a cárça dela... A cárça dela era assim da crocota, presa nas pernas. Aí, aqui na bunda, ficava aqui baixo, né? Baixo. Deixa eu encenar a direita. Aí, ele andava assim, ó, porque eu vou precisar ver. Aí, ele andava assim, ó, parecendo que ele tava com um troço enganchado. Tava cagando? Tava, meu cumpadre, ele tinha cagado. Tava igual o Gabriel, o cumpadre da praia. Aí, moça, é. Tava assim, o cumpadre da praia, ele tava mais bonitinho que ele. Quase dancinha da fraude, assim. É. E aí, meu cumpadre, uns braços cheios de desenho. Eu achei até bonito o desenho. Fiquei até com vontade de fazer um negro. Mas o dele tinha demais, meu cumpadre. Era uma mão com caderno. O senhor não sabia, meu cumpadre, se é a cor dele. Não dava pra ver a cor dele. Porque ele tinha um corpo todo cheio dos desenhos. É mesmo. Por isso aí, eu achei bonito. Eu estimo muito esses desenhos no corpo. Eu acho tão lindo. Eu não acho não, meu cumpadre. O cabelo dele, cumpadre, eu tenho certeza que ele tinha levado um choque. É? O cabelo dele tava aqui, assim, arrepiado. É, vassoura. Arrepiado. Aí, ele chegou assim, aí, aí, coroa. Ó. Aí, eu olhei pra cara dela, eu falei assim, você me arrespeita? Que coroa que é? Você é de rei, de rainha, de bicicleta? De abacaxi. Tô errada, cumpadinho, de abacaxi. O senhor acha que eu fui errada, cumpadinho? Não, tem que ter respeito, cumpadinho. Vemos. Aí, filhão, abençinha, qual é que tá pegando, maluca? Eu falei, aqui não tem, maluca. Aqui não é o hospice. Aqui não é o hospice. Tem feio, agora, maluca não. Né? Feio não, cumpadinho. O senhor falou, cara bonita, cumpadinho. Eu digo a velha, tem uma velha. Ah, tá bom. A senhora é linda. Tá, eu sou linda. Tá bom, obrigada, cumpadinho. E aí, Dantonson, eu falei, domingo esse namoro não vai dar certo. Os namoros nossos eram na presença do pai e da mãe, né, cumpadinho? Até hoje. E ele apanhou domingo pra ir pra tarde da carro, pro escuro, arrochar domingo. E eu falei, minha filha, você vai arrochar. Não, não é arrochar, não. Pra arrochar, minha filha. É, não. Foi pra caçar o brinco que caiu dela. Será possível, não, cumpadinho? Foi, dominga. Será, cumpadinho? Foi, a bichinha, mô. Deve perder o brinco. Aí eu falei assim, eu falei assim, ó. E aí, dominga, o que é que você tá aí, dominga? De trás da casa. Eu não os brinco, não. Aí ela virou assim, que tava dançando o arrocha. Tá vendo? Tava dançando o arrocha. O arrocha. Por isso que eu falei que tava arrochando o negócio lá, cumpadinho. Aí eu falei, no nosso tempo não era assim, não, meu cumpadinho. Você é doido, no nosso tempo o negócio não era bagunçado de jeito, não. Aí eu falo, a juventude hoje tá muito afoita. Até o jeito de se vestir, cumpadinho, é a moda que a cueca fica pro lado de fora. Eu nunca vi uma moda dessa, não, meu cumpadinho. Não, usava cilourão, não era, cumpadinho. Era? Até hoje. E a cara foi comprida depois que ficava rapaz. Não era, meu cumpadinho? Cilourão, era. E o senhor já viu assim? O senhor já notou a modernidade? Oi, vocês já notaram? Ah, cumpadinho. Eu falando de modernidade, certo? Eu tava olhando uns negócios do motor. De modernidade, de modernidade. E, você acredita, cumpadinho. Eu vou falar desses meninos novos, que eu tava reparando, certo? Eu tava reparando lá, lá em casa, lá mesmo, tinha uma tal de Priscila e Clara. As duas. Essa menina, você acredita, cumpadinho. Ninguém se acordou de madrugada pra ficar no celular, cumpadinho. A Maria, meu cumpadinho. Tô falando de negócio de celular. Virou no bezerro. É, estudando. Celular, meu celular. É, estudando pela internet. Isso, estudando, estudando é mais tarde. É, estudando os rapazes. Ei, tava o negócio de celular. Não, ela não faz isso, não. Esse dia, eu tava lá, que negócio de tiqui. Eu cheguei em casa, eu pensei que tava com o dedo na tomada. Meu Deus do céu. O cara tava assim, ó, e eu falei, eu acho que... Não era fazendo a conta. Não, aí tava o negócio. É que você tá passando o que, menino? Você fez um pato de mil... É, eu tô gravando tiktok. É o tal do tiktok. Tem isso, é? Tem, moça. A modernidade de hoje, os jovens. É a modernidade. Tá bom, que é tiktok. É a modernidade, dá. É o negócio tiktok. Tô gravando tiktok, eu pensei que você tava tomando um choque. Aí, compadre, beleza. Foi nada, não. Falei, moça, eu vou pra rua, que é nem de casa esse menino, por exemplo. Pai, você vai na rua, que é pior. É pior, moça. É pior, compadre. Esse dia, compadre, eu passei. Não sei se você já viu. Aqui nessas estradas de chão aqui, moça, tá perdido o país. Tá perdido o país. Eu ando com a minha bicicletinha. De vez em quando, de pé mesmo. Olha nas mulheres, né, velho? Não, moça. Nas tuquinhas, nas tuquinhas, nas tuquinhas, mulher, rapaz. E andando, moça? Vem um menino de lá pra cá. Um lazarente, com mais. E a, pachinha? É mota, né? É motoca. Estralando. Eu falei, meu Deus do céu. É uma pipoqueira. Eu pensei que era uma pipoquira. E eu penso que é tiro, meu compadre. É o corpo aí debaixo da cama. E agora vem outro, meu compadre. Não respeita ninguém, não, moço. Não respeita ninguém, não. E assim, ela tá, 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 tá. Eu falei, pronto, vai, acabou. Parecia que o mundo aí ia acabando. E é sério. Vou falar uma coisa, meu. O tempo de hoje, as meninas, tudo, de dezesseis, quatorze, treze, treze anos pra cá, é tudo um shortinho rachando, mostrando a poupa da negócio, da bunda. Aí, compadre. Não, eu não olho não, porque eu não enxergo direitão. Olha, isso. E como é que o senhor sabe, não é como é que o povo fala? Porque o povo fala, olha, isso é uma falta de quê? De respeito com os idosos. Tem muitos idosos morrendo aí. Morrendo no coração, que nem pode pegar as novinhas, né? Eu falo lá, de frente, lá na casa do velho juvenal, tem um velho lá, chama Mimi. Ele não aguenta ver passar a moça com um shortinho arrochado. Que nem aquela moça do shortinho amarelo. Shortinho apertado. Ele faz assim, né, com luz, ó. O pescoço dá um nó, dá 99 de grau. Dá roda. E a velha fala, tá, e aí, pai? É bonito, né, pai? Vai lá, hein? A velha dele. A velha dele? Mas ele olha com respeito. Só apoiar mesmo, porque o bichinho... Ó, meu cumpadre, será que se eu botar um shortinho, os homens se eu veia pra ele? Se eu veia. Será que os homens fazem com o paverso? Mas se eu vai pro inferno ou pra onde é, andar de short? Tá aqui, cumpadre. Não, ninguém olha, não. Será que não? O povo vai mandar, o povo vai falar pra ele. Será que se eu fizesse uma testa, a testa pra ver? Só tem uma pessoa que olha pra senhora. Quem, meu cumpadre? Quem, meu cumpadre, não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo. Agora, cumpadre, esse negócio... Mas por causa do respeito que é a senhora, né? Mas eu fico bonita, cumpadre. Você tá doido, essa é a coisa mais linda do mundo. Fico, mas... Não existe, não. Agora, esse negócio de modernidade, esse negócio de hoje, meu cumpadre. De hoje. Esses adolescentes de hoje. Eu tava vendo, antigamente, moço, antigamente, no meu tempo de menino, menino, piquititinho, eu ficava na rua jogando bolinha de gude, moço. Jogando bolinha de gude. Eu jogando bolinha de gude, brincando de pega-pega. Polícia ladrão. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Era bom demais, não era, cumpadre. Você já brincou de balançar caixão? Não, eu nunca me queria dizer. Você brincou de balançar caixão? Não, você já brincou, cumpadre? Eu já, moço. Como é que era? Você lembra, cumpadre? Balança caixão, balança você. Dá um tapa na bunda e vai esconder. Você lembra, cumpadre? Aí nós escondíamos com o namorado. Ah, falar nisso aí, moço, oi. O rapaz mandou um recado para a senhora. Ah, quem é o rapaz, moço? O rapaz lá da... Da, da, da... Eu fui lá, meu cumpadre. Vai tirar o quê? Eu fui lá, meu cumpadre. Mas eu fui lá, meu cumpadre. Não vai dar certo aquilo não, meu cumpadre. Por quê? Bota areia dentro de um caixão, cumpadre, por dentro. Será possível? Não, você não tem caixão, não. Cumpadre, quando eu falo para o senhor que esse jovem de hoje quer enterrar os velhos, o senhor não acredita. Mas não é lindo é caixão, não. Bota areia dentro de um caixão. É para tirar foto. Para tirar foto, retrata. Falei, mas eu não morri, não. Oxi. O senhor, eu falei, vai que bota a tampa e parafusa esse bicho. Não, eu arrumei para ele lá, tarde, vou tirar foto. O pai, mas eu saí para sair com a minha Juscelino, mas Juscelino, Juscelino, cumpadre. Vem correntando, coitado, porque ele virou um horoscópio. Eu arrumei para ela, sabe o quê? Ela disse que iria ser famosa para tirar uns fotos lá, né, na revista. É dois lugares que ela tinha que escolher. Ou lá, ou na Globo Rural. Na Globo Rural vai dar mais certo pra ele. Porque é negócio de deitar em caixão. Mas só vai ficar toda bonita, enfeitada. O pai desse jovem de loja, cumpadre, quer enterrar o nóis, velho. Cumpadre, deixa eu falar uma coisa com a senhora, cumpadre juvenal. Você não vai querer não, eu não vou falar com ele lá. Eu não quero não, cumpadre, você é doido. Aí, cumpadre, fudência, está falando aí da juventude. Os jovens, hoje em terra, sabe, que é lá naquela época, ela brincava de pega-pega. Hoje, ele brinca de apanhar as meninas e as meninas apanhar os rapazes, quem não mora mais. Mas eu tenho brincadeira melhor. Né, meu cumpadre? Você está pegando alguma coisa, cumpadre? E ele pegou a coronavira. A coronavira, achei cucu? A coronavira, eu peguei a dele no cacete, não, eu mandei ela embora. Eu nunca peguei aquela peste, não. Agora achei bulunha, achei bulunha, como não. Pois é. Onde é que mora essa peste? Ele pegou o chico cunha, não pegou, pão? Eu peguei, cumpadre. O senhor que pegou ela, não está sabendo onde ela mora. Deixa eu falar. O mosquito é desse tamanho. É, assim, mais ou menos. É um mosquito ou um cavalo? Oi. O mosquito que pegou, você toma cuidado. Não. Ele deu uma picada, trocando no mundo, no cumpadre meu, no cumpadre meu gel. Foi? Ele falou, foi. O bicho é desse tamanho, sim. O gel gostou, eu tenho certeza que ele está esperando dentro. O cumpadre está querendo picar de dentro. Picar de dentro, cumpadre meu. Depois pegou com o mado, moço. Não foi com o mado? Se pegasseu, era uma alegria muito grande. Olha, deu uma picada, trocando. O cumpadre foi pegar o negócio do chão, não sei se foi um baldo ou um tapete. E ele chegou e pegou de jeito. Quem já faz trem bom quando tomei o bicho? Até o baleia pegou baleia também, o baleia? Será que foi picada? Olha. A vida é cara, essa baleia. Viu? Mas deu uma picada de cumpadre, moço. Deixa eu falar com o senhor. Pera aí, deixa eu terminar, com o cumpadre. Esse cumpadre deu uma picada, estou entendendo. Foi da que picou o gel. Foi? Mas só com o mado saiu pulando. Agora disse que o que picou o cumpadre deu lá, ele ficou meio tudo estropiado. Não foi, cumpadre? Foi, porque pegou de lado. Pegou de ladinho, né? A bicha não pegou certa, não, moço. Agora eu vou falar com o senhor. A senhora foi picada, não já? A senhora já foi? Ainda não, mas estou doida para adquirir. E eu estou falando. A senhora vai ter esses olhos da senhora ligeirinho. Olha, meu cumpadre, é igual eu estava falando. O senhor estava falando das meninas que ficam no Sinunar. Isso. O cumpadre, Jorema, grava esse talho desse ticotolo. Aquele dia, o cumpadre Maria deve ter contado o senhor. Ela me contou. A Jorema gravando o ticotolo, fazendo presepada. Eu pensei, eu falei, pensei que estava passando malo. E estava gravando o ticotolo. O ticotolo. Eu estou até pensando, cumpadre, será que eu ficava bem gravando o ticotolo? Vou só combinar para o jovem. A senhora ficou só aqui rachando. O ticotolo. O cumpadre, você está falando aqui, cumpadre falou aí agora, da picadura que ele levou. Eu levei não, cumpadre, gel. Eu não fui afendido. E essa que essa juventude de hoje gosta muito de pico. Foi com mais gel e com mais daqui, ó. Ele cumpadre me falou. Olha, que coisa linda, meu Deus. Eu lembrei, cumpadre, antigamente até as doenças, você era diferente. Era diferente. Era sarampa, catapora, catacora, cachumba. É, que dia se ia para os pés, dia se ia para o saco. Que dia se ia para o saco. Era catapora, catacumba. O meu avô ficou com um saco, parecendo dois sacos de abóbora. Mas sabe o que foi? Agora que eu lembrei que tem essa doença mesmo. É, amor. Se hoje é negócio... Lá no Pernambuco chama papeira. Papeira, tem papeira dentro da papeira. Aqui chama cachunga. É. Aqui chama cachunga. Eu não. A pessoa subiu para a cabeça. Eu só tinha sarampo, só. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. O nariz desse tamanho só de uma cachunga. A língua do senhor é maior. A língua do senhor, que é da camisa do senhor, também é maior. A doença de antigamente, era a doença de antigamente. E outra. Antigamente, a doença que aparecia, a gente curava era com chá, não era? Era com o negócio do mato. Hoje é uma bicha desse tamanho. Hoje é negócio aí, é injeção, é vacina. É, é verdade. É os trens novos que vai aparecer. O tempo está de mudado, compadre. O tempo está de mudado. E vai mudar mais. É, moço. Já está tendo uma moda no estado aí. O senhor vê. Os idosos de antigamente, compadre. Não, você viu esse negócio aí, compadre? Não, tem. Uma senhora, por exemplo, uma senhora antigamente, de 30 anos, 40, vestia umas roupinhas assim, tudo decente, não era assim com o trigo. As de hoje, o senhor não sabe quem é a moça nova e quem é a moça velha. Está tudo igual. Ah, põe ela lá de casa, se ela vestiu uma roupa dessa. Só que eu, só falar a verdade para o senhor, eu gosto. Dessa parte da modernidade, eu gosto. Você gosta, comadre? Gosto, sabe o quê? Por quê? Porque os homens naquela época podiam tudo, as meninas não podiam nada. Hoje a mulher está se cuidando também. Para o homem também valorizar, compadre. Pouco mais, mas... Naquele tempo era assim, compadre. Os homens séries, naquela época, eram meninos, igual a Léo. Mas naquela época, o pai nosso tinha mais de uma mulher. Porque a mãe da gente botava aquele monte de filho no mundo. Era aqui, compadre. Não tinha tempo para passar um batom. Não tinha tempo para passar um batom. Menino grudado aqui, outro menino grudado aqui. E dois moleques grudados no nosso peito. Um nenhum, outro não. Não dava tempo, compadre. A mulher se ajeitar. Hoje em dia, as mulheres andam todas arrumadas, compadre. Essa parte da modernidade, eu gostei. Só que está errado. Entendeu? Porque tem aquela música, não tem uma música que fala assim, o que é bom está guardado, o que é bom está... Não tem? Tem o forró. Vai, 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 vai. O que é bom está guardado, o que é bom está guardado. Não, bota esse tempo lá, meu. Você já é feio de fio. Vai, meu compadre, você está... Bota as palmas para mim, fala do que é bom está guardado. Vai, bota as palmas. O que é bom está guardado, mas isso aí não é bom, não. Vai, meu compadre. Vai, que eu estou pegando o ação. Vai, para ele botar. A minha ação vai voar. Vai, meu compadre, vai. Vai, meu compadre, vai. A senhora é mágica, hein? A senhora é mágica? Hã? É, comadre. A senhora é bonita, comadre. E aí, comadre. Cadê o toque que tava aqui? Sumiu. Quem souber, morre, meu compadre. E aí, comadre. Pois é, moço. Ah, moço. O tempo tá mudado demais. Tá mudado, meu compadre. Comadre, comadre do Joaquim mandou o negócio da linguiça. Vixe, pariu. Não fala de toque, falou da linguiça. Mandou um recado que lá vai ter linguiça. Só vai querer comer. Minha avó quer uns 20 quilos. Eu fiquei tanto tempo precisada. Lá é pro parmo. Porque o parmo é meio quilo. Só vai querer com os parmo. Eu quero tudo que ele tiver. Tá com mal fogo, bagulho. 30 parmo de linguiça, comadre. Pois é, gente. Aí nós cortamos as prozanas. Ei, que pariu de fudência. Vai ser linguiça até as horas. Fala, comadre, seu prozano. Eu falo assim. A gente fica assim, prozano. A gente compara, né, meu compadre? Dos tempos de antigamento. Com os tempos dessa juventude. Dos tempos do Toma. Na verdade, não é só os jovens. Não é todo mundo, na forma geral, né? Os tempos é tudo de mudado. Ô, comadre, você vê que até as músicas aqui nós... É diferente, as músicas. As músicas de antigamente. Tinha letra, tinha letra. Hoje é só putaria. Outra coisa, os carçados, antigamente, era tão difícil a gente caçar. Um sapato arriado. É, né? Era tudo assim, um chinelinho de pré-caça, de aberto de pneu. Não era meu compadre. As mulheres, as moças, andava com uma sainha aqui, ó. Tudo educado, tudo direito. Era chita, não era, compadre. Uns mais carentos, assim. Igual eu mesmo era carento. Os vestidinhos eram de chita, mas era comprido, assim, debaixo dos joelhos. Não tem jeito, não. É tudo mostrando as goiabas. Se o namorado visse os joelhos da gente... Já não queria mais. O pai pegava o revólver e botava pra casar. É, marido. Né? Era dele. Pois, senão, Zé, tudo não quer namorar. Agora eu vou... E não casa no final, né? Não casa. Um bocado não casa. Eu vou falar a verdade. Eu casei tem 52 anos. Já era daquele jeito. Eu namorava, você tava aqui, a mulher sentava lá na porteira do compadre. Era, mãe. Eu namorava assim, de longe. Ela tava, ei, ela falava... Não, não era assim também, não. Você falou que era assim, a mulher na porteira? Ué, quando pegava na mão, nem dormia de noite. Ah, se pegasse na mão, o pai atirava na gente. Eu vim pro namorar, o pai da minha velha batia facão em cima da mesa. Era, compadre? Era. E eu dei mais sorte que o Cé. Foi, mãe. Porque o meu pai era muito... Era compadre do pai, de Manelo, né? Mas o seu pai deu sorte em tirar o seu lado da casa dele. E aí, amor, se nós plantava roça junto, eles dividiram na meia, só na meia, né? Na meia, na meia. E aí, eu caí na bestar de botar aí o Marmanelo pra catar feijão. Eita! E aí, Manelo, catou... Ó, amostra, nós entrava furando na catada de feijão. É? Aí, foi o contrário aí, viu? Eu achei que catava outra coisa, comadre. Mas nós não fazia coisa, você tá pensando, né? Era só assim pra beijar, abraçar. Mas tinha que ter natureza pra fazer também. O perigoso, né, comadre? Era o perigoso. Você já quebrou por dentro dos canaviários, compadre? Tem, tem. E já viu tanto a lábana de cana. Não, porque nós não plantava cana, não. Não, não plantava cana, não. Nunca chegou no canavial. Aí só mexia com pepino. Aí depois que eu casei que eu comecei lá botar com mandioca. Mas só... Depois do casuá. Aí ela começou a mexer com quiabo. Foi? Foi, que lindo. É, que escorregava, né? Depois que eu casei, aí eu comecei plantando mandioca, plantando pepino. Hoje ela tá com abacaxi. Hoje eu tô plantando a solidão. A solidão? Carença. Hoje ela pode vir abacaxi que ela tá levando o casuá. Antigamente, os namoros de antigamente, você não podia tocar na mulher, né, né, comadre? Era, era. Não podia tocar na mulher. Era. Porque os namoros de hoje você não pode tocar no celular. Porque ela tá toda, os treinos segredos, fica tudo lá. Essa mãe meia viu um negócio ali muito feio. Você viu muito feio? Mas só comadre não. E uma moça ali perto daquele negócio que a gente é pneu lá embaixo. Não vou falar o nome não. Lá embaixo, lá perto. Eu tô assinado. Sei. E a mulher carregando um cabo nas costas. Oxe. A mulher tava carregando o cabo nas costas. É, tá assim agora. Ué, comadre não sei dar feio. Eu ainda pensei que era comadre. Eu digo, gente, comadre é briga. É briga, né, comadre. Alguém pulou na contunda dela. Eu digo, é, o negócio tá moderno mesmo. Mas porque tá enganchado. Não sei o que foi enganchado um prazo pro outro. Eu sei que tá a pior preservada do mundo. Eu digo, aquilo é comadre. Você pensou que era comadre? Não, mas comadre não foi essas preservadas não. Não, eu pensei. Era aí com aquele negócio que nem voa assim. Já ia assim, aberto. Eu falei, aquilo é comadre. Sem jeito nenhum. Aí sai, sai, sai. Não sei o que. Agora é eu e agora é eu. Eu digo, o diabo é isso. É assim, é? É. Aí eu digo, não é comadre não. Quando eu eito, deixa eu ver aqui o negócio. Vixe, tapete. Quando, tapete envelopado. Quando os olhos tavam amarelos assim. Aí, mano. O compadre. O que que acha, comadre? Aí eu gritei. Que é isso aí, você? Não, o goleiro no hospital. Tá com o pé machucado. Aí o pé do rapaz tava machucado. Ah, o cara tava com o pé machucado? É, e o povo pensando mal. Foi. É outra coisa. Ué, compadre, mas você essa mulher levou ele na... Até não tem um ponto de táxi ali, como eu falei, assim, quando eu vim pra espetinha ali, ele levanta ali. Foi? Porque lá de cima, perto de uma rádio aqui aí, desceu, quando desceu, eu ia levando num táxi. O celular dela tava quebado, aí não deu pra ligar. Eu pensei que era comadre que tava fazendo outra coisa. Quem dera, compadre. Mas isso era tarde da noite? Não, só era umas oito e pouco ainda. É, compadre. E você tava fazendo o que, uma hora dessa? Eu fui com o pai espetinho pra mulher lá pra casa, porque a mulher tá grávida. Tá grávida a mulher? Tá. Meu Deus do céu. Quem é o pai, compadre? Ué, moço. O senhor não é. O senhor sabe que o senhor não é. É, compadre. Pai, deixa eu explicar quem é, moço. Eu vou explicar. É não, é uma filha minha, moço. Ah, tá. Eu sei, deve ser a sua. Você tá pensando que era quem? Poxa, eu pensei que era comadre. Não, moço. Pai, será que eu arrumo a gravidez? Arruma? Lá em casa é um jumento lá na roça. Será? Mas é, o homem chama jumento, compadre? Como é que é o nome do povo? Eu falei jumento, não. Zé Bento. Zé Bento. Ela tá pensando em jumento, tá doida? Ei, compadre. É só não. Eita, meu compadre. Comadre, nessa idade, a senhora quer gravidar ainda. Vai parir o beijo aqui. A senhora é feita pra comer o senhor. O senhor tá galinha muito grande. Ei, compadre. Olha, você falando de gravidez, moeira. Ei, mozinho, vai parir o beijo. Ei, compadre. A tua gravidez de hoje, compadre, é diferente? É diferente. Antigamente era parceira, com o pai da Chonin da Ega. Ei, compadre. Com o pai da Chonin da Ega. E se ficar com o que? Ei, compadre. Deixa eu falar. Olha, isso aqui. Com o pai da Chonin da Ega. Isso aqui, meu parir. Fala uma bola de aranha para a paz. Achei fia assim no dia do meu inferno. Eu vou parir a língua da senhora. Entendeu o que eu falava? Até antigamente, não era parteira? Era parteira. E outra coisa que eu notei. As mulheres antigamente não tinham fresco. Tinha não. Tinha negócio. Assim, não pegava peso, mas varria a casa, lavava o prato, botava a panela no fogo, cuidava dos meninos menores. A mulher hoje, engravida, tem que ficar deitada no sinunar. Porque não pode lavar o prato, como é que pediu o recurso? Ei, compadre. Não, aquela paparinha, você vai ficar lá para olhar o que é. Ei, comadre. Agora você falando aí, comadre. Eu estou até meio tojado. Sabe que eu estou prego, compadre. Ei, comadre. Sério. Você vai me preenhar de quem, comadre? Ei, comadre. Está aterrado na sua casa? Ei, comadre. Você falando, não está falando aqui, comadre. Antigamente. Você lembra de antigamente, comadre? Lembro. Deixa eu falar. Não, não, compadre. Espera aí, comadre. Deixa eu contar o caso. Eu não conheço uma coisa dessa, não. Antigamente, comadre. Eu cheguei a chorar aqui. Os vasos antigamente eram no chão, não era, comadre? Era, era no chão. Era no chão. Era no chão, comadre. Que vasos, comadre? Os vasos, de sentar e fazer. Não existia vasos nesse centro. Era privado. Era privado. Era o buraco. Era o buraco. Eu gosto de falar privado. Eu não escorreguei a minha perna dentro. Não tem daquilo. Ei, comadre. Aí, era o buraco dela. Era. Aí, comadre, 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 comadre. Deu a vontade. Deu a vontade. Falou, moço, eu tô com a vontade. Eu não sei se é o menino vindo ou se é merda. Ai, Deus do céu. Aí, ela falou, moço, eu vou fazer o seguinte. Eu vou prevenir. Vou prevenir que eu não sei o que vai vir. Isso é outra coisa. Aí, ela falando, moço, que pegou um lençol. Pegou um lençol e forrou lá a tampa da privada. Botou um lençol. E aí, agora foi, se mandou esse lençol e arreou. Aí, quando arreou, o moleque caiu. Aí, o moleque caiu, ela catou o moleque. Catou o moleque ali e já fez os procedimentos. Ela sozinha, compadre. Ela falando. Aí, disse que quando o marido dela chegou, ela já tinha dado a luz ao menino. Ela fala que esse filho... Será que eu tô grava? O maçã vai ter que arrumar a carriola pra carregar a bola de arão. Mas é assim, irmão. Comadre, a conversa tá boa, mas eu tenho que passar ali, comadre, ainda. É, meu cumpadre. É. Do sol. Vamos mandar um alô pra todo o pessoal que assiste nós. Vamos mandar um alô. E um apelo. Apelo? Um apelo de que, meu cumpadre? Pra arrumar uma parteira pra senhora. A parteira dá com mais. Não tem condições, não. Mandar um alô pra todo mundo que tá assuntando nós. Viu, pessoal? Pra Darva, pra Beto, pra Daiane, pra Lera, pra Grora. Pra todo o pessoal. Eu lembrei de Daiane. Deixa ela mandar logo, cumpadre. Já mandou, já. Já mandou. É, vamos mandar um alô também, com a Darva, né? É, a Darva, com a Darva do PNH. É, com a Daiane, mo, lá de Pós-Pretos. Um abraço pro povo de Pós-Pretos. Um abraço pra Marlena, né? Que fica ligadinha no negócio. Marlena, lá de São Paulo. Como a mão da mulher diz que gosta quando eu falo que a Chava vai voar? É, Glória. Manda um beijo pra Glória. Deus abençoe. E você é a família, viu, Glória? Gente boa. Continua assim. Ô, cumpadre, agora eu vou descer a rampa. Bora, eu também foco. Eu tô doendo pra tomar um café. Ô, cumpadre, leve eu. Dê uma carona. Eu tojo também tojado, meu cumpadre. Depois eu vou arrumar um teste da gravidez. Eu vou fazer um teste de gravidez, cumpadre. Bora, me levanta, meu cumpadre. Se eu tiver preso, eu posso fazer esforço. Eu falava, segura, cumpadre. Se não, cumpadre vai voltar. Vai lá dentro. Olha, vai falar o toco. Bora, meu cumpadre. Cumpadre, eu não vou nem parar muito aí. Que eu vou descer, porque andou só. Bora, tchau, pessoal. Depois nós vamos. Tchau, tu. Tchau. Vou descer por aqui. Valeu, cumpadre. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.